Mela 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 Dilongka Ata Hai E chega Bar Ake Ake Ata Hai Mela Dilongka Ata Hai Ake 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 Ate Hai Musafir Chaate Hai Musafir Aha Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Hã, com o que você vai viver Cora do meu lado Cora do meu coração Atenção Cora do meu coração Atenção Ah, ah, ah 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 é a o o a um a a a e a a Tu não já não há kibiru Rupa 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 R woman Música O que é isso? Amém. Amém.